As provas ocorrerão neste trecho do Rio. Quatro equipes estarão disputando a última etapa do catarinense. A coordenação do evento será a do Clube Náutico América. A regata a gente está fazendo no dia 1º em comemoração ao aniversário de Blumenau e 163 anos. E a gente vai estar trazendo, na verdade, a terceira etapa da Copa Catarinense em comemoração ao aniversário da cidade. Vão estar vindo os três clubes de Florianópolis participar, juntamente com a América, para a disputa da última etapa, definindo o campeão geral da Copa Catarinense. A prova terá saída a partir desta curva, com chegada neste trecho do Rio, proximidades do edifício Brasília. A organização solicita que as pessoas utilizem as margens como arquibancada. As provas ocorrerão domingo, das 9 às 11 horas. Vão ter 10 provas, 59 remadores, 10 provas entre barcos com 4 pessoas, 2 individual, categoria peso leve, júnior, master e estreante também. O vereador Beto Tribes, do PMDB, está acompanhando e apoiando a organização do evento. O parlamentar adiantou a importância da participação da comunidade, prestigiando o Clube Náutico América. Acho que a oportunidade para a comunidade buenauense é prestigiar a modalidade do Remo, o Clube Náutico América, que fornece atletas para a seleção brasileira de Remo, que exporta atletas para representar o Brasil por todo o mundo. Acho que é uma oportunidade de nós lotarmos a beira-rio e estarmos torcendo pelo Clube Náutico América nessa última etapa da Copa Santa Catarina de Remo, que vai acontecer neste domingo, dia 1º, a partir das 9 horas da manhã até as 11 horas. E convido a comunidade buenauense para estar prestigiando e torcendo pelo Clube Náutico América, mais uma vez aqui no nosso município, alusivo às festividades do dia de aniversário da nossa cidade, aos 163 anos.